Doações prontas para tirar a fome de quem tanto precisa. Mais do que cestas básicas, são alimento para a alma. 678 voluntários levam também esperança nessa época tão difícil de pandemia. Um trabalho solidário, a ação da Igreja Universal que aconteceu simultaneamente no Brasil inteiro. Nós estamos fazendo essa campanha lá no Braz, lá no Templo de Salomão e em todas as igrejas onde nós temos o trabalho do presídio, está acontecendo essa entrega das cestas básicas. Dessa vez eles vão ajudar as famílias dos presidiários, que já fazem parte de um projeto. Agora na quarentena, elas precisam de atenção especial. É bom ajudar, mas o alcance maior é quando a gente vê a vida de uma pessoa transformada pelo poder da fé. A gente sabe que esses alimentos, amanhã ou depois ele vai acabar, mas a palavra de Deus vai prevalecer. Por isso que nós estamos levando também a Bíblia, que é o alimento espiritual, é o que conduz o caminho para a vida dessa pessoa ser transformada. O ponto de encontro foi aqui no centro de Goiânia. Eles se organizam com muito cuidado, todos de máscara, mantendo o distanciamento que o momento exige para poder formar essa fileira, quase que um cordão humano, para um a um pegar os donativos e colocar dentro dos mais de 70 carros que estão aqui no pátio da igreja. Uma colaboração de todos que representa a fé, a união que faz a força para distribuir também carinho. Um sentimento de prazer inexplicável, porque na verdade a gente está estendendo a mão para ajudar, mas nós também estamos sendo ajudados. Mas antes de sair, um momento de oração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Só em Goiânia foram 150 kits, mas em outras cidades do interior, eles arrecadaram 220 cestas. Mais de 12 mil famílias estão sendo beneficiadas em todo o país. Cada lugar com a sua história. E agora nós vamos acompanhar uma entrega aqui na capital. Chegamos no endereço Conjunto Primavera, aqui em Goiânia, onde a equipe vai realizar a entrega dos donativos. E a casa é de uma mãe que é ex-presidiária. Na verdade, ela estava no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica, acabou de ganhar a liberdade definitiva. O pastor está levando a cesta, o kit com a Bíblia também. E vai ser um momento de emoção, porque ela passa dificuldade e já estava aguardando essa ajuda. Valéria, 37 anos. Cumpriu pena por tráfico de drogas. Foram 10 anos na cadeia até ganhar a liberdade. Três filhas, uma neta, um recomeço. Agora com a despensa cheia, ela ganhou duas cestas básicas. Agradecer a Deus muito, né? Ao pastor, todo mundo que me ajudou, né? Quando eu saí da cadeia. Agora nós viemos para outro setor, Buena Vista 4, também na capital, onde ao mesmo tempo aconteceu uma outra entrega de cestas básicas. Foram 200 kits de alimentos e também de higiene pessoal. E foi feito um trabalho com a equipe de evangelização, é o projeto Unisocial e o pastor Cardoso esteve à frente aqui com um dia lindo com recriação, onde as famílias carentes receberam esses donativos. Não famílias dos presidiários, como no outro evento, mas aqui famílias que foram cadastradas uma semana antes, né, pastor? Estivemos aqui alguns dias antes, de casa em casa, cadastrando famílias e vendo a real necessidade, a real condição dessas pessoas. Entregamos aqui hoje 200 cestas básicas, kits de higiene pessoal. Entregamos aqui também 100 kits com jornalzinho, revista para colorir para as crianças, também lanche para as crianças, uma recriação também para as crianças. Nós vamos vencer esses dias difíceis, vamos superar essa dificuldade do momento, dessa pandemia e a certeza que iremos sair mais forte do que entramos. E a Universal, com esse projeto, o Unisocial, estamos procurando fazer mais. Queremos fazer muito mais para poder ajudar todas as famílias.